Teto para adesão a parcelamento simplificado de dívidas com a União pode ser fixado por ato infralegal após julgamento do Superior Tribunal de Justiça. A primeira sessão do STJ fixou a tese após o julgamento do tema 997 sobre o rito dos recursos repetitivos. Os ministros fixaram que o estabelecimento de teto para adesão ao parcelamento simplificado por constituir medida de gestão e eficiência na arrecadação e recuperação do crédito público pode ser feito por ato infralegal nos termos do artigo 96 do Código Tributário Nacional. Para o relator, ministro Herman Benjamin, o Código Tributário Nacional prevê que o parcelamento se submete ao princípio da legalidade, já que as leis específicas devem estabelecer as formas e condições de efetivação, como prazo para adesão. Segundo o ministro, a simples definição do valor máximo para adesão do contribuinte no parcelamento simplificado, por exemplo, pode ser feita até mesmo pelo ministro da Fazenda em ato administrativo, sem a necessidade de lei. Herman Benjamin lembrou ainda que normas infralegais regulamentam o parcelamento simples apenas em função do valor, cujo teto foi estabelecido em R$ 50 mil, seguindo portaria do Ministério da Fazenda. No julgamento do tema 997, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que se a lei fixar o valor máximo, ele não poderá ser reduzido pela administração, pois isso prejudicaria o contribuinte. Legenda Adriana Zanotto